Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, manos. Não tô hoje aqui com CSGO. Hoje eu tô aqui, tô com o Tremor. Dá um e aí, Tremor. E aí, galera? E pessoal, o seguinte, manos. Pra quem aí me conhece, é um bastante tempo de live aí, sabe que eu sou um grande apreciador de MMO RPG, mano. E, cara, já joguei muito jogo aí, muito Conan, cara. Já joguei muito jogo na minha live antigamente aí, cara. Hoje em dia eu não jogo tanto, né, cara? Que não tem jogo bom aí, na minha opinião, pra jogar. E, cara, só que tá lançando New World aí, cara. E quem não conhece New World, meu Deus do céu, você não sabe o que você tá perdendo pra começar agora a conhecer esse jogo, cara. E seguinte, manos. Amanhã, dia 20, lança a beta do New World. Eu falei em live que eu ia fazer um sorteio de 5K pra vocês. Mas não, cara. Não vou sortear 5Ks, cara. Eu vou sortear ao todo. Talvez serão 50Ks. Como vai funcionar, guys? Vou sortear hoje, começando hoje, 20Ks. O beta durará 13 dias. Então, cada dia do beta eu vou sortear ao vivo na plataforma roxa lá, né, que eu não vou falar o nome aqui pro YouTube não cortar o alcance, já que ele corta muito. Uma K. Amanhã eu sortei uma, dia 21, duas, outra, três, quatro, cinco. E assim por diante, pessoal, finalizando 13 dias de beta, 13Ks. Só isso? Não. Vai funcionar como mais? Cara, você assistindo pelo menos meia hora da minha live, você da minha live, você consegue pontos pra comprar skins na lojinha aqui, que tem muitas skins, cara. E lembrando que todas as entregas aqui no meu canal são feitas com comprovação, beleza? Eu tenho aqui a sala de comprovação de entregas, tem saem em vídeo, então é tudo certinho, beleza? E pessoal, aqui na minha loja tem rifa. Como funciona? Você assistindo aqui na minha live, em re-run, eu faço re-run, a cada 10 minutos você ganha um ponto, beleza? Em live online, você ganha dois pontos a cada 10 minutos, ou quatro sendo sub. Então, você ganhando dois pontos a cada 10 minutos em live online, se você me assistir ali, mais ou menos, ali, meia hora, 40 minutos, você consegue comprar uma entrada pra rifa, que é 50 coins. Ou seja, você tem uma chance pra ganhar uma das 7Ks restantes aí, beleza? E pessoal, ai, eu só tenho uma chance. Não, cara, se você assistir, vamos dizer ali, 10 dias da minha live ali, por 5 horas ali, vamos dizer assim, você vai conseguir comprar ali, tipo, umas, cara, umas, calculando baixo ali, umas 60 chances de você ganhar esse sorteio. Ah, mas muita gente assiste? Não, cara, minha Twitch é... Cara, eu não sou um streamer grande, sou um streamer pequeno, minha Twitch fica ali no máximo 30, 50 pessoas, então, no máximo, você vai estar concorrendo aí 7Ks com 50 pessoas, beleza? Então, vai ser, cara, uma chance grande você ganhar uma Q aí, e quanto mais você me assistir e comprar ali, mais você vai conseguir. Se você é um cara que já me assiste e tem bastante ponto aí, cara, velho, a sua chance de ganhar tá grande, dá altíssimo, eu já deixei baratinho aí, beleza? São essas mil entradas aí, cara, são bem poucas entradas, beleza? O pessoal comprou aí e acabou, ó, já era. Se alguém vir aí comprar as mil entradas, ganhei 7K, tá ligado? Então, cara, corre e aproveita aí, velho, pra vocês participarem do sorteio. Ah, não tenho sorte em sorteio. Mano, seguinte, eu deixei aqui metade do preço, beleza? Praticamente, ali, R$35,00 em Coins, 5Ks do New World pra vocês também, cara. Você me assistindo ali, acho que uns 10 dias, mais ou menos, ali, você consegue estar tirando uma Q dessa pra você. Vão ser 5 por enquanto, vamos ver. E, pessoal, essas 5Ks aí, ó, então vai mais ou menos 10 dias, 5 pessoas vão conseguir tirar essa Q. Você pode ser um deles, só depende do seu farm aí, totalmente de graça pra vocês. E as outras 13, como eu falei, vou sortear ao vivo aí na plataforma Rush aí pra quem me assiste, beleza? Cada dia vai ter um sorteio. Qual horário vai ser o sorteio? Todo dia, às 22 horas, beleza? Pode aparecer quem tiver sorteado. Só isso? Não, cara, aí já foram 20Ks. 25 contando as 5 que tem aqui. E, pessoal, nesse vídeo aqui no YouTube, vocês vão comentar por que eu mereço ganhar o New World. Os 5 melhores comentários, os 5 melhores comentários, eu vou escolher ao vivo com o pessoal durante o beta, hein? E a gente vai dar 5 New World pros 5 melhores comentários. Você vai comentar por que você merece ganhar o New World ou por que você precisa ganhar o New World, cara. Diz a verdade aí, fala do seu coração aí, que a gente vai escolher 5 pessoas pra ganhar. Já foram 30Ks, guys. E se esse tiver um bom feedback de views aí, pessoal, tanto aí na plataforma Rocha como no YouTube desse vídeo aqui, pessoal, No dia 31, quando lançar o jogo, eu vou lançar mais um sorteio de mais 20Ks do New World, totalizando 50Ks aí. Pessoal, eu tô investindo uma grana pesada aí, pessoal, pra ajudar aí a gente, pra ajudar todo mundo aí. Então, já estão sendo aí, ó, se a gente pegar que o jogo tá R$75, R$2.200 aí, beleza? Eu já vendi uma faca no CS, um chadinho de R$1.800. Vou vender mais umas skins ali pra deixar o dinheiro na mão já pra gente começar. E, mano, é aquilo, velho. Bora lá, dá o feedback aí que o sorteio mais que é pra você. E aquilo, mano, tamo com o nosso clã aí, Excalibur. Cara, a gente vai dominar esse servidor, a gente vai quebrar quem entrar na frente, beleza? Velho, quem entrar na frente não é Tremor, a gente vai arregaçar, cara. Acho que o Tremor tá multado aí. Eu tô aqui, tô aqui. Fala aí, Tremor, o que a gente vai fazer com quem bater de frente com a gente, cara? Ah, não vai ter ninguém pra bater de frente, não, velho. A gente vai focar aí, vai fazer o possível aí. Cara, o Tremor é o melhor healer e pescador do Brasil, cara. Então, manos, é isso, cara. Vem aí, quem quiser entrar na guilda aí, cara. Só chegar vai ter o Discord próprio. O Discord já vai estar nesse link desse vídeo aí, ó. Quem quiser entrar pra nossa guilda New World aí, tá convidado, pessoal. E, manos, amanhã que é o beta, vai ter live de 24 horas. Vou tentar, se não consigo, ficar 24 aqui, pelo menos umas 20 horas ali. E, cara, vai ter live todos os 13 dias de beta, cara. Já live de New World o dia inteiro, mano. E quando lançar, bicho, a gente vai ficar o top desse New World, cara. Quem quiser colar junto com nós, é só bem, mano. E se você é aquele cara, velho, que também tá apertado, não consegue comprar aí, mano. Cola com a gente aí, velho, que a gente tenta arrumar uma key pra você aí. É aquilo, mano. Todo mundo aí tem jogo que a gente não consegue jogar porque falta dinheiro, né, mano. Infelizmente, os jogos no Brasil são caros. Mas, a gente se ajudando, todo mundo consegue jogar. Então, é isso, manos. Espero vocês aí na nossa live. Boa sorte aí no sorteio, beleza. São aí 30 chances já pra você ganhar. Na verdade, são 25 chances de sorteio pra você ganhar a New World. Mais ou menos concorrendo com mais 50 pessoas aí da live. E, cara, mais aí 5 chances, que é 100% só. Depende do seu farm ali. E, quem sabe, mais 20 aí mais pra frente, guys. Só vai depender de vocês. É isso, então. Algum recado aí, Tremor? Ah, só quem tiver interessado aí, entrar aí no link da descrição aí do Discord da Guilda. Procurar qualquer pessoa lá que vai jogar lá e tirar suas dúvidas. E aquilo, pessoal. Ah, eu sou ruim. Mano, não tem essa, cara. Não importa se você é bom, se você é ruim, se você... Cara, não importa, mano. A gente só não quer gente toxic. A gente gosta de gente legal, gente que gosta de jogar. Tá ligado? Se você é uma pessoa assim, cola com a gente aí mesmo. Se você é uma pessoa que gosta de jogar, pode se divertir, tá ligado? Cola no clã aí, cara, que a gente vai dominar esse troço aí, velho. E aquilo, velho. Gente, eu também sou ruim. Tremor é ruim. A gente vai ficando bom junto aí, todo mundo. E aquilo, mano. Skyliver. É nóis. Valeu. Falou. Fui um abraço a todos. E lembrando, pessoal. Quem quer saber meu nome aí na plataforma roxa, tá aqui. Não posso falar o nome da... Mas tá aí, pessoal. Só colar aí, manos. É nóis.